O ano é dois mil e cinco. Após a última grande guerra, o país foi devastado por explosões nucleares. A cidade de Brasília, capital do Brasil, está completamente destruída. Prédios em ruínas, o congresso aos pedaços, os ministérios caindo ao chão, nada se salvou. Um pouco distante da capital, existia uma cidade chamada Braslândia, que também estava em uma situação muito precária. Porém, perto das ruínas da principal igreja de Braslândia, existia um lago que não foi contaminado pela radiação nuclear. Isso se deve ao fato do lago ficar em cima dos restos mortais de um dragão andado. Os sobreviventes de Braslândia estavam sofrendo com constantes ataques de animais geneticamente alterados pela radiação nuclear. Os habitantes daquela localidade necessitavam da água mística, no qual era a única forma dos sobreviventes se tornarem imunes à radiação nuclear. O espadachim andarelho, chamado Sol Negro, apareceu na cidade para beber da água do lado. Mas ao ver as pessoas sendo atacadas, ele notou algo muito estranho. Os animais estavam com os olhos vermelhos. Sol Negro se encontrou com o cuteleiro Jorjão e pediu para consertar sua espada no qual possuía rachaduras a um de Solano. Eu sou o Jorjão, o último cuteleiro do mundo. Estamos sofrendo bastante com os ataques dos animais, pois eles estão sendo controlados por um feiticeiro sombrio, que criou um portal de chamas escuras com o intuito de ressuscitar o dragão andado. Após Jorjão consertar a espada de Sol Negro, este se encontrou para impedir o mago de ressuscitar o dragão e controlar todas as formas de vida de Braslândia, Sol Negro precisava usar sua espada recém consertada para entrar no templo. O mago já estava conjurando uma magia de ressurreição. Ele não percebeu que Sol Negro estava se aproximando. O templo debaixo do lago era muito escuro e úmido. No fim do tempo estavam os restos do dragão, que não podia ser visto por causa da falta de luz. Quando a magia de ressurreição, Sol Negro se lançou num pulo alto e rápido sobre o mago. Neste momento, o mago percebeu o seu ataque e tentou conjurar uma magia de barreira para a proteger. Sol Negro, mas ele não foi suficientemente rápido e acabou recebendo o golpe em cheiro. Sol Negro bebeu a água do último lago e foi embora sem olhar para trás. E perceber que para ressuscitar o dragão, bastava um pouco do sangue que estava saindo do corpo do mago derrotado. Sol Negro, mas isto será uma outra história. Sol Negro, mas ele não foi suficientemente rápido e foi suficientemente rápido e foi suficientemente rápido.